Música Olá galera, hoje a gente está aqui com mais um tipo Bom galera, novamente já estamos aqui com um vídeo muito legal que é Caçar aranhas, no caso, a gente vai procurar um gato com uma teia de aranha É, deixa eu tirar isso daqui Todo esse espação aqui galera Claro que vai ter aranhas É, então assim ó Vamos começar o vídeo, hein? Então voltamos aqui Vamos ver aqui, vem aqui Vocês viram a entrou nova? Que legal, né? Ei, ninguém já encontrou aqui Eu amo você Hã? Eu amo você Eu amo? Não sei Cadê ele? Está aqui Está aqui Vamos lá ver os móveis, gente Não, vem aqui Vamos procurar primeiro aqui Aqui que é o lugar que acho que vai ter É mais velho isso daí Olha, muito velho isso daqui Aqui não vai ter aranha Mas tem teia de aranha Olha só Olha só A teia Grudou 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 Galera É pegar as aranhas E tem que ter coragem, né? É, né? Então vamos lá Vamos procurar Vocês viram a entrou nova? Que legal, né? Eu fiz essa entrou pra vocês E se vocês quiserem assim Eu vou botar ali Eu vou botar ali Vai entrou bem legal Vou fazer mais entrou Porque é muito legal Essas entrou Se eu tenho aplicativo Que apareceu ali no cantinho, né? Aqui tem aranha Aqui tem aranha Tem que achar aranha Não é a teia É a aranha Eu acho que não vai ter a teia da aranha Corta Olha Eu ia segurar aqui Olha Deixa eu segurar a teia Segura A teia É muito grossa Ai, uma aranha 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 É aranha? É aranha? Não, não é nova Não Você quer aranha? Ai Não, não pega, não pega, não pega Olha que ela na mão dela Galera Tá, olha as plantas todas bonitas Essa daqui é muito bonita Olha Olha A gente vai ter que procurar aqui, olha Olha Tem um bichinho aqui, olha Vamos lá Eu vou ter coragem de pegar ele Ah não Ele tem ferrão Ele tem ferrão Deixa eu ver se ele tem ferrão Ele tem ferrão Não tem não Eu vou pegar ele Opa Vamos procurar aranha Vamos procurar aranha Nosso objetivo é aranha Vamos ver aqui na casa A peitinha Que é mais velha Que as pedras Mas é que as pedras, né? Mais velha que o dinossauro Ali Aqui tem aranha Tenho certeza Não, deixa eu pegar Uh, que tal a gente Que no meio dos galhos Que daqui é gasolina Não mexam em gasolina, galera Não mexam em gasolina Apareceu Atenção, hein? Atenção, hein? Atenção, hein? Galera, volta o vídeo Pra ver se você não encontrou nenhuma aranha E bota aqui nos comentários Não, não tem Eu não vou voltar Eu sou editor do meu canal E eu não vou querer voltar Não, pra galera voltar Vou mostrar É, volta aí vocês Aqui, achei uma Ateia, 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 ateia E é uma teia grande, né? É? Meu Deus Não sei se vocês conseguem enxergarem, mas Olha É muito grande, ó Conseguem? Conseguem enxergar sim Não? Lívia Olha Vamos, vamos, vamos ver aí Calma aí Eu vou fazer um experimento Que faz tempo que eu tava aqui pra fazer Na intro também já apareceu Se inscreve no canal E também deixa o like, né? Que é esse daqui Que fica assim, né? E vambora, olha É, a sobra tava aqui, né? Tava assim, tava assim Depois vamos ver se... Agora, essa teia é tão grossa Dá pra enxergar, ver longe, entendeu? Deixa eu mostrar aqui mais de perto Vou ver aqui se não tem nenhum Ó, o desenho do Rian, ele fez há muito tempo esse desenho Tu nem tava aqui em Santo Anjo, verdade? Tava Para a minha proteção vou usar o meu capacetezinho Eu tava morrendo Não, tu não tava aqui em Santo Anjo Não, tu não tava aqui em Santo Anjo Era dois anos atrás Tu não sabe o que eu vi Ele falando ali A Lívia tava viajando pra cá Vem, galera Vem, galera, ó Aqui dentro é capaz de não ter a teia Mas pode ter aranhas aqui, entende? Aqui nos fundos é muito comum ver aranhas, entende? Então... Olha que folhas bonitas Todas bem verdeadas Vamos lá Aqui não deu pra enxergar nada agora É, mas aqui tem Vamos embora Ó, infelizmente a gente não achou nada Mas, bom galera Foi isso de hoje Espero que vocês tenham gostado E... Bora, vai, né? Dá um tchau aí pra vocês Dá tchau aí Tchau Gostaram do vídeo, galera? Ainda mais a Andrew Que foi muito legal E eu tô gostando muito Deu Entrou nova Uh!